Ter sucesso naquilo que faz, na carreira que escolheu, não importando qual seja ela, é o desejo de todo profissional. Por isso, eu imagino que seja o seu desejo também. Pois saiba que são muitos os detalhes que juntos nos levam a ter esse almejado sucesso. Podemos começar dizendo que sucesso não se obtém apenas trabalhando muito e dedicando muitas horas à empresa. Não, não é só isso. O sucesso profissional é obtido também quando estamos fora da empresa, continuando a estudar, apesar de já formados, quando nos atualizamos através de leituras profissionais e quando procuramos saber o que acontece em nosso campo profissional. Porque hoje, com a velocidade das realizações em todas as áreas e com a velocidade das informações, basta ficar parado para caminhar para trás. Só com esse esforço extra de atualização é que conseguiremos o sucesso. Ele não vem antes disso, mas sim é uma consequência disso, de muito estudo, de muita pesquisa e também de muito trabalho. Se você está terminando ou terminou recentemente uma graduação, não pense que isto é suficiente para o seu sucesso. Pense imediatamente na pós-graduação. Hoje, a pós-graduação não é mais um plus, um algo a mais que se oferece para a empresa, mas é uma necessidade, eu diria quase uma obrigação, para que um profissional obtenha o sucesso desejado. Sucesso está intimamente ligado à educação continuada. E por isso, parar de estudar pode ser a morte profissional. Existem hoje muitas entidades que oferecem cursos até gratuitos de atualização, com duração média de 60, 70 horas, e que abrangem os mais diversos assuntos. São feitos pelo computador, em casa, e ao final o aluno faz um teste e, se aprovado, recebe um certificado de participação expedido pela instituição de ensino. E são instituições renomadas. E uma vantagem, os cursos são feitos à distância, pelo computador. Você estuda na sua casa. E você pode fazer quantos cursos desejar. Isso, sem dúvida, irá agregar muito valor à sua carreira. Outro ponto importante, aproveite todas as oportunidades dentro da empresa para aprender coisas novas. Se a empresa está implantando um novo sistema, um novo método de trabalho, ofereça-se como voluntário para participar. Mesmo que isso lhe custe algumas horas a mais de trabalho, ou um trabalho fora de horário, é sem remuneração extra, se apresente. Você estará aprendendo coisas novas. E, além disso, mostrará aos outros uma imagem de pessoa que colabora, que quer aprender. Isso também é importante para o seu marketing pessoal. Um ponto importante a ser ressaltado, procure sempre que possível trabalhar com aquele chefe exigente, durão, porque ele não irá ensiná-lo a quebrar galhos, mas irá exigir que você faça o melhor. Irá desafiá-lo. E isso o motivará para estar sempre aprendendo mais e mais. Finalmente, uma última sugestão. Para obter sucesso na sua carreira, não se acomode com as vitórias. Sempre tenha um sonho grande para ser realizado, uma meta alta para ser atingido. Comemore uma vitória, mas, em seguida, estabeleça uma nova e desafiadora meta. E não esqueça do seu marketing pessoal, porque, afinal, hoje não basta ser competente. É preciso também que os outros vejam que você é competente.